E viva a terceira idade! E viva! Quem sabe a menina? A unida, Fabiano! De tudo que aprendi, da vida que vivi, você foi a razão, se um dia for alguém, hoje está em mim, a culpa é sua! Não adianta mais, achar a solução, isso é problema meu, não tem saída, eu sei o que aceita, A asfalos nem crescer, da menina ferida! Você foi a maior, das minhas maconfãs, que vive a terceira idade, da minha louva! O inimigo gostoso O inimigo das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu O irmão, a batalha, o irmão Só acho alguém que não se conhece Vou reconhecer, vou tentar viver Só quero você, minha filha E pra não chorar, tudo não diz que vai seguir Vou aproveitar o sorriso, a gente tem que ir O meu lugar, vou tentar viver Vou terminar você, minha filha E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir E se inscreva no meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos